Agora preste atenção em alguns detalhes, em alguns possíveis sinais que eu vou citar agora. Comer em grandes quantidades, muito rápido, mesmo sem fome, aquele sentimento de culpa. Pois é, esses são alguns sintomas da chamada compulsão alimentar. Essa condição leva a várias consequências, como ganho de peso excessivo e desenvolvimento de outros distúrbios. É exemplo da bulimia. Assunto para a gente entender melhor agora no Papo de Quinta. E aqui no estúdio, na casa do Mulher Demais, eu recebo o psicólogo Ranieri Brito. Bom dia, Ranieri. Seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Mais uma vez por aqui, né? Pois é. Sai de casa, né? E aí eu quero saber de você que está aí do outro lado, primeiro que você pode e deve participar aqui do Mulher Demais, do nosso quadro Papo de Quinta. Qual a sua dúvida sobre compulsão alimentar? Você já viveu alguma fase de compulsão? Ou já conseguiu aí se enxergar, se identificar diante desses alguns sintomas que eu falei aqui no comecinho do programa? Vai mandando sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. QR Code aqui, logo no cantinho da sua tela, aponta a câmera do seu celular para você conseguir conversar com a gente por aqui, tá? Podem ser, lógico, relatos pessoais ou então se você identifica em alguém aí por perto, filho, enfim, crianças, adolescentes. Vai mandando aí sua mensagem para a gente e aqui em tempo real já trago para o nosso especialista, tá? Ranieri, a compulsão alimentar é um transtorno, é uma síndrome, é uma doença? Como é que se caracteriza? Ela é um transtorno, né? E aí tem várias derivações, né? Porque ele não só abrange um transtorno alimentar, mas vai se derivar também para transtornos da anorexia, por exemplo, da bulimia. Então, é entre os transtornos que culminam a nossa mente um dos mais complexos, inclusive, Bruna. Pois é, existe um diagnóstico, já que se trata de um transtorno, Ranieri, existe um diagnóstico preciso para a compulsão alimentar? Olha, o que tem que ser observado é com certeza os hábitos desse paciente, do indivíduo, o histórico de vida dele em relação a toda essa conexão dele com o alimento, né? E, sobretudo, também, o diagnóstico para fechar é importante também ter uma visão clínica, um olhar clínico, né? Geralmente, quem fecha esses diagnósticos é o profissional da psiquiatria, né? E, em alguns casos, é até interessante entrar com intervenção medicamentosa, para você ter uma ideia do quão complexo ele é. Pois é, né? A gente já citou aqui alguns sinais e sintomas, mas tem vários outros que a gente vai colocar em tela agora, para você acompanhar ainda a sua casa. Quem sabe identificar ou não uma possível compulsão alimentar, lógico, que a gente fala aqui de maneira generalizada, e que você vai buscar ajuda de um psicólogo, psiquiatra, uma equipe multidisciplinar, para, de fato, fechar esse diagnóstico. Mas, são alguns sinais para você acender esse alerta aí. Vamos colocar na tela? Coloca aí para mim, ó. Como identificar? Primeiro sinal ali, comer rapidamente. Às vezes, é um hábito, mas, às vezes, está relacionado a alguma emoção também, né, Ranieri? Sem dúvida. Geralmente, existe um componente emocional, né? De caráter ansioso, por exemplo, e as pessoas, às vezes, não entendem, porque, em dado momento, a partir de algum evento específico, comem tanto. Sim. É um nervosismo, o que seja. Então, comer em demasiado é um dos sinais do transtorno alimentar. Essa questão de comer até uma saciedade desconfortável. Você come tanto que fica com aquela sensação de peso, de desconforto mesmo, mas um sinal de alerta aí, né, Ranieri? É, geralmente, as pessoas com transtorno alimentar, eles tendem a comer acima da média. Sim. O que uma pessoa que não tem o transtorno comeria, eles chegam a comer, às vezes, até o dobro. Nossa. E, mesmo interessante, às vezes, até assim, é um componente de fome. Às vezes, não precisa estar com fome para comer tanto assim, né? Isso é uma das características também que envolvem esse transtorno. Pois é. Ali, ó, o terceiro ponto, comer grandes quantidades de comida, como o Ranieri também já registrou aqui para a gente. Comer sozinho, por culpa. A pessoa meio que se isola ali, se esconde para saciar essa emoção de alguma forma, né? Engraçado que aí tem uma característica, né? Às vezes, isso vem muito da constância da crítica, né, de algumas pessoas próximas. Às vezes, até do bullying que sofreu durante o histórico da vida, que ela passa a ter esse tipo de comportamento, né? Comer escondida, com receio de receber alguma crítica ou coisa desse tipo. Existe esse tipo de característica, geralmente, por conta desses eventos que antecederam. O último ponto aí, ó, sentir-se enjoado, triste ou culpado depois de comer demais. Todos esses sintomas, esses sinais, estão meio que interligados também, né, Ranieri? Sim, por isso que é importante analisar o hábito e o comportamento do paciente. Porque não é só um comportamento desse isolado que irá configurar esse transtorno alimentar. É um conjunto, né, fora outros aspectos que o profissional de saúde vai observar para, de fato, fechar esse diagnóstico, né? A gente já está recebendo aqui algumas mensagens, tá? Inclusive, a Lucélia diz que está no momento de amamentação. Está amamentando o bebê e comendo muito, de hora em hora. Ela quer saber o que fazer. Nesse caso, tem dois aspectos aí, né, Ranieri? É, nesse caso aí, é importante validar porque o próprio período da amamentação requer esse aumento do apetite para as mulheres, né, nas mulheres, perdão. Então, a fase, o fato de estar amamentando, com certeza pode justificar essa cumilança, digamos assim, dela, né, nesse período. Agora, se antes existia também essa questão desse comportamento, aí é bom observar, mas nesse momento de amamentação não é bom se privar, né? Sim. Deixar porque isso faz parte do organismo, essa necessidade, né? É uma fase também, né, onde vai ter muitas mudanças, alterações fisiológicas. Exatamente. E também de rotina, de emoções hormonais. É uma bomba aí. Acho que é importante avaliar se essa fase vai continuar, se vai passar também, né, Ranieri? Isso, vamos deixar para mais adiante, né, no caso dela. Muito bem. Mais uma dúvida aqui, deixa eu ver, abrir a mensagem. Foi da Gil. Gil, li a sua mensagem antes de você ir para o trabalho hoje, viu? Ela está dizendo aqui, às vezes, quando você lê minha mensagem, já estou no trabalho. Então, pronto. Hoje aqui registrada antes de você sair de casa para trabalhar. Ela disse que come muito sim. Não comida, assim, comida de verdade, né, comida de panela, mas besteira, doces, chocolate em geral. Ainda mais se eu estiver com raiva. Já é um sinal de alerta aí, Ranieri? Pode ser. Pode ser, mas é bom e importante analisar esse conjunto, né? Sim. Tem pessoas, por exemplo, que passam a comer quando estão, por exemplo, estudando para alguma prova, algum concurso. Isso, às vezes, tem uma ligação com essa ansiedade desse momento. Sim. O que tem que ser observado é o histórico. Se isso persistir após esse concurso, essa prova, e virar um hábito corriqueiro, aí já se liga um alerta em relação a essa possível compulsão alimentar. Então, o interessante é observar, não que os sinais estão aparecendo ali de maneira isolada ou relacionada a alguma situação, né, alguma fase da vida, mas se eles persistem, é isso, Ranieri? Exatamente. O que é que tem que se levar em consideração no caso da compulsão alimentar? Ela tem que estar associada ao sentimento, a um componente emocional. Certo. Então, o que acontece? Algumas pessoas com alguma fragilidade emocional ou algum sintoma mais ampliado, ela tende a descontar na comida. Outras descontarão em outras questões. Então, ao comer de forma até corriqueira ou com alta frequência, e se isso estiver associado a um componente emocional, aí já começa a se desenhar um diagnóstico para a compulsão alimentar. Interessante, né? A Patrícia também deixou relato aqui no nosso WhatsApp. Obrigada pela sua participação, Patrícia. Ela disse assim, ó, bom dia, Bruna, eu como muito rápido, eu acho que não é normal, tô engordando, tenho 48 anos, não sei o que fazer para tentar diminuir isso. Ela disse assim, preciso de ajuda, meu nome é Patrícia, estou em Conde. E aí, Ranieri, essa questão de comer muito rápido, e ela já tá percebendo as consequências disso também, né? Exatamente. Para quem já foi ao nutricionista, uma das primeiras coisas que eles fazem é que a gente observe o tempo da degustação, né? O tempo que a gente leva para comer o alimento, né? Inclusive, alguns até orientam a quantidade que a gente vai mastigar até fazer a deglutição daquele alimento. E, às vezes, essa correria do dia a dia faz com que a gente coma em pequenos espaços de tempo e isso termina virando um hábito. Não necessariamente trata-se de uma compulsão, mas de um comportamento que, com certeza, consequentemente, ele proporcionará alguns danos para a nossa saúde, não só para o aparelho digestivo, mas também a própria questão do processamento metabólico desse peso, desse alimento, né? Então, consequentemente, uma das consequências vai ser o engordar, né? Para quem come rápido, isso é uma das consequências. Repito, não necessariamente esse fato de comer rápido trata-se de um transtorno alimentar, apenas de um comportamento que pode ser tranquilamente trabalhado e a pessoa começar a se auto-observar para mudar esse hábito. Pois é, né? Até Edilange aqui diz que confessa que gosta muito de comer, mas ela sabe se controlar. Quando vem aquela vontade muito grande, ela bebe uma aguinha, dá uma respirada e dá tudo certo. Ela usa a racionalidade de forma positiva aqui nessa situação, o que não acontece com quem tem compulsão alimentar, meio que a razão vai para longe, né, Ranieri? Exatamente. Às vezes, eles nem conseguem parar. Eles pensam, nossa, eu estou comendo muito, mas continuam comendo, comendo. Não existe esse controle e, às vezes, não existe também essa racionalidade do dano que se causa. Então, é que depois é que come, quando para, é que vem aquele sentimento de culpa ou vergonha, porque percebeu-se o que aconteceu, né, e aí é onde entra mais ou menos uma questão da racionalidade, né, nossa, eu comi muito e aí depois vem todas essas consequências relacionadas à culpa e entre outros aspectos. Pois é, até a nossa telespectadora falou sobre o ganho de peso, é uma das consequências da compulsão alimentar. Já, já, a gente vai trazer alguns dados importantes também sobre isso. Ranieri vai dar algumas orientações para quem se identificou em um ou vários desses sintomas. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui com o papo de quinta, tá, Ranieri? Ok, Bruna. Beleza, combinado.